Alexandre de Moraes dá 48 horas para hospitais comprovarem que estão fazendo a cistolia fetal. O hospital Vila Nova Cachoeirinha aqui em São Paulo foi um dos hospitais intimados por Alexandre de Moraes e toda essa polêmica envolvendo a cistolia começou nesse hospital. Acontece que a prefeitura suspendeu esse procedimento no hospital e maternidade Vila Nova Cachoeirinha porque estava suspeitando de abusos fora dos casos previstos em legislação, ou seja, não era estúdio, não era nem céfalo e nem risco de morte para gestante. O rapaz e a moça apenas faziam sexo sem caminzinha, depois queriam abusar e iam lá no hospital Vila Nova Cachoeirinha e realizavam o procedimento. Quando isso foi suspenso pela prefeitura, as feministas fizeram um escândalo, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução proibindo a cistolia fetal porque o hospital Vila Nova Cachoeirinha é um hospital referência em cistolia fetal e depois de muita luta, Alexandre de Moraes está pressionando esse hospital a voltar com esse serviço apesar de suspeitas de abusos fora dos casos previstos em legislação. É por isso que nós precisamos aprovar o PL 1904. Arthur Lira disse que a pauta agora, depois do recesso legislativo, a gente não pode permitir que esse projeto seja arquivado. A gente precisa pressionar pela aprovação e pelo avanço do PL 1904. Beleza, galera? Então compartilha esse vídeo pra chegar ao número máximo de pessoas e vamos trabalhar em defesa da vida. Forte abraço. Eu sou Douglas Garcia, pré-candidato a vereador por São Paulo. Se você concorda comigo, curta e compartilha esse vídeo.